Cauchinha Cauchinha, cauchinha, cauchinha Toda noite quero a ti trazer meu bar Cauchinha, cauchinha, cauchinha Não repare se aperto tua mão Não escondo que estou a te amar O meu desejo é ganhar teu coração Meus cabelos perfumados A balançar nos meus braços Teus arandear delicado Deixa meu peito em pedaços Cauchinha, cauchinha, cauchinha Meu cambicho vandigo quer dançar Cauchinha, cauchinha, cauchinha Toda noite quero a ti trazer meu bar Cauchinha, cauchinha, cauchinha Não repare se aperto tua mão Não escondo que estou a te amar O meu desejo é ganhar teu coração Há muito trago guardado Uma vontade comigo De ser o teu namorado É um dia casar contigo De ser o teu namorado É um dia casar contigo De ser o teu namorado É um dia casar contigo De ser o teu namorado É um dia casar contigo De ser o teu namorado É um dia casar contigo De ser o teu namorado É um dia casar contigo